Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou fazer mais um look da série Makes BBB. Hoje é um look que eu gosto muito. Com uma maquiagem bem coloridinha, essa aqui, verdinho, rosa e azul. Um azul bem vivo, bem bonito. E eu espero que vocês gostem. Vamos falar? Hoje eu usei o corretivo da Pierre Pardon como a base da minha sombra. Agora, vou começar com esse verdinho aqui e vou passar no cantinho interno do meu olho. Esse estojinho é uma graça, gente. É bem coloridinho. Hoje eu estou usando esse estojinho aqui. É da Rallet. Rallet, sei lá o que me fala. Tem 18 cores. Agora eu vou partir para esse rosa. Hoje eu estou fazendo um look que eu adoro, um colorido. E vou passar depois o verde. Estão vendo como eles são bem pigmentados? E aí Faço um pouquinho em cima do verde aqui no meio. E vou usar esse azul aqui agora. Gente, eu estou com uma música na cabeça, né? Porque eu não paro de cantar. Estou quase cantando aqui no vídeo. Então, eu estou me controlando aqui para não ficar cantando. Vou ver se eu descobri o nome dela e ponho aqui no vídeo para vocês, sabe? Vocês sentirem qualquer, ouvirem qualquer, né? Verem não, mas é ele, pelo amor de Deus. Menos. Cubra também um pouquinho do rosa. Para iluminar, eu vou usar essa rosinha bem clarinha. O azul para eu usar aqui no cantinho interno. E vou delinear os meus cílios inferiores. O lápis preto da Pierre Cardon. Quem quiser pode usar um lápis branco ou verde. Máscara da Vum. Vou usar o eslojinho da Thermal de blushes. Vou usar isso aqui. E vou usar um gloss rosa. Esse foi mais um look da série Makez BBB. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijo. Até a próxima. Tchau. Tchau. Vamos lá.